Música 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 Eu vou te dar um lar, eu vou te dar um lar Jó de menino, direttinho para isso ia agora A voz negra, ela deixou meu celular E me desculpe, eu te enganço, eu não sei Sabe de casa, de mim, sabe de ouvir Eu nunca falo é que é seu leitinho a todos os filhos Vou partir de dançar e liga pra vocês, né? Serão perfeitos e novinha pra mim Ei, ei, tá no meu paliné Ei, 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 ei Que eu vou pra lá e vou deixar isso Ei, 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 ei Tá no meu paliné Ei, 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 ei Que eu vou pra lá e vou deixar isso Ei, ei, ei Não vai deixar isso Eu não vou deixar isso pra mim Eu não vou deixar isso pra mim Joga! Joga! Eu não sei o que é o meu paliné Eu não quero ser o meu paliné Isso não se entendia Eu não deseço Eu não quero ser o meu paliné Eu não quero ser o meu paliné Música 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 O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau.